Entre as torcidas, depois do jogo entre Havaí e Joinville na ressacada, uma pena, né? Infelizmente, o vandalismo, a brutalidade, tomaram conta de um cenário que deveria ser só do amor pelo esporte. Fala, Paulinho. E aí, né, Paulinho, terminou aí essa confusão com um policial ferido, um torcedor ferido, né? Porque foi uma confusão ali por conta justamente de uma briga entre as torcidas, né? O que aconteceu, né? Foi nesse jogo entre o Havaí e Joinville, o jogo da sétima rodada do campeonato catarinense, que valia aí a briga para sair da zona de rebaixamento, né? E aí acabou acontecendo uma defredação aí, um vandalismo, no ônibus da torcida do Joinville. Foi quando a polícia militar acabou entrando em ação, né? Os policiais acabaram tendo que usar bala de borracha também. Só que um dos policiais, como a gente vê nas imagens aí que está rodando, um dos policiais acabou pegando um torcedor lá e desferindo chutes nele, né? Inclusive na cabeça, até ele cair. Logo em seguida, esse torcedor é arrastado por dois policiais até a viatura. Então, essa cena aí que a gente está vendo agora dos policiais justamente fazendo essa agressão e foi aí que realmente aconteceu toda essa confusão. A polícia militar divulgou uma nota em que diz que foi instaurado um inquérito policial justamente para apurar a conduta desses policiais e se houve ou não excesso de força na atuação dos policiais para conter essa confusão aí entre os torcedores das duas, dos dois times, né? Do Havaí e de Joinville, que começou, como eu falei, tudo com uma depredação ali no ônibus da torcida rival, né? Do Joinville, que estava ali na área de acesso para os visitantes. Agora, claro que a polícia militar vai avaliar toda essa situação e seguir as investigações para ver se responsabiliza ou não os policiais.